Olá amiguinhos, tudo bem? Cruzeirinho na TV começa agora com muitas brincadeiras e novidades e desenhos animados. Hoje é a Giovana Caran que vai apresentar o programa comigo. E ela também é a nossa repórter mirim especial do Cruzeirinho na TV. Giovana, fala pra galerinha o que você vai apresentar hoje. Olá Aninha, tudo bem? Tudo bom Gi! Hoje eu vou apresentar a matéria do Fernando Sorocaba, ficou muito legal e eles são muito simpáticos, não percam! Olha só que legal uma entrevista com o Fernando Sorocaba que a Giovana Caran fez. Fiquem ligados que ainda hoje vamos conferir essa super entrevista. E vamos começar chamando o Coelhinho Simon, porque ele já está aqui com uma charadinha pra começarmos animados o nosso programa. Gi, vamos chamar o Simon? Vamos! Vamos lá! Simon! Olá galerinha do Cruzeirinho na TV! Olá Aninha! Olá Giovana! Tudo bem com vocês? Tudo bem Simon! Vamos brincar de o que é o que é! Tem uma charadinha e quero ver se vocês descobrem! Pode perguntar Simon! Prestem atenção amiguinhos! O que é o que é? É feito de água e sal e não é mar! O que é que é feito de água e sal e não é mar? Você sabe, Gi? Eu sei Aninha! Uau! Será que a Gi acertou? Fala pra nós Giovana! É a lágrima! Acertou! A Giovana Caran descobriu! É a lágrima que é feita de água e sal e não é mar! Parabéns Giovana! Aê! A Giovana acertou! Parabéns Gi! E falando em água, vocês sabiam que o corpo humano carrega muita água? Exatamente! Do peso de uma pessoa, cerca de 70% é composto de água! Aninha, sabe quanta água existe no planeta Terra? Eu não, Gi! Existe três vezes mais água que é Terra no nosso planeta! Por isso, visto de cima, lá do universo, ele é azulzinho, azulzinho! Poderia até ser chamado de planeta Água! Nossa, que lindo Giovana! É verdade! Poderia até ser chamado de planeta Água! Que informação importante! Obrigada Giovana por essas curiosidades super legais aqui no Cruzeirinho na TV! Olha só! E vamos assistir um desenho agora? Vamos sim! Vamos lá! Fica aí que daqui a pouquinho a gente volta!